Vocês acharam que a gente tinha desistido do nosso desafio? Jamais, 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 jamais. Até o dia 29 de outubro, dia da final da Libertadores, a gente vai tentar trazer pra vocês o máximo de vídeos possível contando motivos, maneiras que o Atlético tem de ganhar do Flamengo, motivos pro torcedor se apegar e acreditar nesse título do dia 29, esse título que mudaria completamente a história do clube atlético paranaense, seria o carimbo no passaporte de vez, não pros grandes do futebol brasileiro, isso aí já tá sacramentado, mas pros grandes do futebol sul-americano, você ter dois títulos de sul-americana, uma final de Libertadores e um título de Libertadores, é mais do que muitos times aí que são considerados referências no futebol sul-americano, então esse jogo contra o Flamengo, assim, o Flamengo pode ser favorito, você pode dizer o que quiser, mas o Atlético, ele tem muita coisa em disputa nesse confronto, sabe? E pensando assim, num todo, a gente tenta buscar pequenas pecinhas de um quebra-cabeça que é enorme, que pensa no quebra-cabeça, que você tem ali o gol do Vitor Roque, você tem o gol do Rômulo, você tem a reação do time na Libertadores, a classificação histórica contra o Palmeiras, e talvez um dos personagens mais significativos dessa trajetória como um todo é o Luiz Felipe Scolato. O Filipão, ele não vou dizer que muda o Atlético d'água pro Vinho, que talvez isso seja um certo exagero, mas ele faz o Atlético, que antes era um clube que não tinha nem pretensão de competir na Libertadores, mas ele não é que vira um pretendente a chegar numa fase mais adiantada, ele é um finalista da Libertadores. O Atlético tava com medo de ter que jogar uma Sul-Americana, o Atlético tava com medo de ter que jogar, de ser eliminado da Libertadores de vez. Não é nem jogar mais nada, ser eliminado da Libertadores de vez. E assim, se a gente fizer um comparativo com o Flamengo, o trabalho do Dorival é ótimo, o trabalho do Dorival potencializa muita gente também, eu acho que tem até esse fator em comum entre as equipes, né? Tanto o Atlético do Filipão viu vários jogadores crescendo desde a chegada do Filipão, como o Flamengo do Dorival também. Coletivamente o Flamengo melhorou bastante depois de uma mudança tática, mas, assim, com todo o respeito do mundo ao Dorival, que é um cara que foi campeão no Atlético, um cara que sempre me respeitou muito pessoalmente, quando a gente fala de Libertadores, não tem pra ninguém, velho. Não tem pra nenhum técnico do futebol brasileiro o histórico, a bagagem que o Luiz Felipe Scolari tem na competição. Talvez a Bel Ferreira, mas tirando ele, mais ninguém chega próximo. Então acho que é uma vantagem que o Atlético tem, né? Nosso desafio é buscar vantagens, buscar personagens que podem desequilibrar. E o Filipão acho que ele pode desequilibrar a favor do Atlético. A bagagem que ele tem na competição não é uma bagagem que vem de hoje, é uma bagagem que vem de muito tempo. E o Filipão, ele tem o mérito, assim como a Bel, de ser um estrategista. E eu acho que isso é muito legal, assim, de você acompanhar. Um técnico que tem capacidade de montar uma estratégia específica pra determinado confronto. E eu acho que isso me motiva bastante, sabe? Isso me motiva bastante saber que o Filipão pode não ser o cara das ideias mais ofensivas ou das ideias mais populares. Mas é um cara que, pra um jogo específico, pra 90 minutos, pra um confronto contra um Flamengo, ele pode encontrar maneiras de, primeiro de tudo, anular esse Flamengo e depois buscar a vitória. Porque a partir do momento que você sabe que o Atlético é um time que fica menos com a bola que os adversários, e não é que um adversário específico, é que todos os adversários, o seu jogo se baseia nisso. Primeiro você tira a potência do jogo do adversário, e depois você potencializa o seu jogo. Eu acho que a grande situação é essa. A grande questão do jogo de futebol do Atlético, no final das contas, é esse, sabe? Porque se você for pro embate com esse Flamengo, é você caminhar passos largos pra derrota. Me desculpa, mas você precisa entender contextos, você precisa saber contra quem você tá jogando. E o trabalho do treinador é muito isso, né? O trabalho do treinador é montar estratégias pra que os objetivos sejam alcançados. E é muito legal saber que o Filipão vai ter tempo. O Filipão vai ter tempo pra montar isso. Não vai ter que ser algo validado em jogo de futebol e passado pros jogadores por vídeo. Se tiver alguma jogada de bola parada, vai ter um dia inteiro pra treinar 500 repetições. Se tiver alguma mudança tática, vai ter um dia pra treinar 500 repetições. É assim que a gente vai se moldando, melhorando, aperfeiçoando pra esse confronto contra o Flamengo. E desde que o Filipão chegou, fica muito nítido que o elenco é muito fechado com ele, né? Fica muito nítido que o elenco, assim, comprou muito a ideia do Filipão desde o primeiro momento. Que era um elenco que precisava reagir, era um elenco que queria reagir. E era um elenco que, assim, tava precisando desse cara. Desse cara mais experiente, tava precisando desse cara que pudesse fazer a diferença, sabe? Que soubesse ter uma boa gestão de grupo. Gestão de grupo do Filipão talvez seja o grande destaque do trabalho dele. Levando em consideração que, taticamente, talvez ele não tenha oferecido nada ao Atlético muito complexo. Mas ele se uniu tanto ao grupo de jogadores, ele fez tanto o grupo de jogadores acreditar neles mesmos, acreditar em si, que, assim, fez o Atlético ficar um clube mais forte. A gente sempre fala dos quatro conceitos do jogo, né? O Filipão vai ter que se atentar muito a isso. Técnico, tático, mental e físico. Talvez o físico seja um desafio, assim, de dosar a minutagem dos jogadores. A gente sabe que o Atlético só tem campeonato brasileiro. Mas, pô, contra o Cuiabá, bota um time misto. Contra o Santos, bota um time misto. Vai dosando, vai criando ali um contexto de concorrência. Vai dando protagonismo aos jogadores que não têm tanta minutagem, sabe? Mas são jogadores importantes. Vitor Bueno, Romo. Enfim, acho que o Filipão tem que fazer esse trabalho junto a toda a comissão da parte física ali, né? Fisiologista, preparador físico. Vai ter que tomar cuidado com a parte mental. Isso, acho que o Filipão vai muito bem. O Filipão é o cara que é capaz de motivar qualquer grupo. Sabe? A gente vê os bastidores do Filipão. A gente vê a carinha dos jogadores ali escutando o Filipão antes das partidas. Carinha de jogador motivado, carinha de jogador, assim, como diria Vanderlei Luxemburgo, com a pica apontada para o Shell. Sabe? Com a pica apontada para o Shell. E... E assim, isso é muito importante. Isso é muito importante. Óbvio que uma final de Libertadores, ela motiva por si só. Não precisa de muita coisa para motivar numa final de Libertadores. Acho que, assim, todo mundo sabe disso. Mas, se você tivesse esse up, se você tivesse esse, podemos dizer assim, esse energético a mais, sabe? Pô, ia ser... Ia ser legal demais, vai. Ia ser legal demais. Vai ser legal demais, né? Não vamos ficar nesse conceito dia, não. Vai ser legal demais. Certamente vai ser legal demais. E você tem as partes mais campo e bola, né? Que é, tecnicamente... Que eu acho que, tecnicamente, eu não sei se dá para evoluir muita coisa nesse momento da temporada. Talvez uma alternância tática que influencie e potencialize um jogador ou outro. Mas, tecnicamente, assim, acho que o grande acréscimo seria um Marlos recuperado. Mas, tecnicamente, a gente já sabe mais ou menos o que o Atlético pode oferecer. Até porque o trabalho do Filipão já se baseou muito nisso de melhoras em jogadores específicos. Que Alvin virou outro jogador. Bento cresceu, Abner cresceu, enfim. Sabe? E, taticamente, a gente vai ver. Se a gente vai jogar com três volantes, se a gente vai jogar com três zagueiros. Se a gente não vai jogar com nenhum nem outro. É uma decisão complicada, velho. Isso aí do esquema tático é uma decisão complicada. Mas, assim, o Filipão já passou por isso outras vezes. O Filipão sabe como encarar um cenário desse. Não é um Luiz Felipe Escolari que... Não é um Luiz Felipe Escolari que está passando por isso pela primeira vez. Se eu não me engano, diferente de um Dorival Júnior. Dorival Júnior, sim, está passando pela sua primeira final de Libertadores. Posso estar falando uma merda absurda. Mas, os fatores. Fazendo um breve resumo para a gente acreditar no Filipão. O trabalho que ele vem fazendo, acho que por si só já fala. Experiência na Libertadores. Relação com o grupo. Sabe? Os títulos que ele traz na bagagem. Eu acho que isso vai muito por experiência. A comissão que ele tem, né? É uma comissão que... Assim, a gente não sabe efetivamente o que cada um contribui, mas... A gente sabe que são... São peças fundamentais ali para... Para municiar ainda mais esse trabalho do Filipão. O Filipão tem uma parte mais voltada para a gestão de grupo. O Turra, o Wesley tem uma... É uma parte mais tática. Então, assim, como ganhar do Flamengo? É complicado a responder. Mas, certamente, vai ter o dedo, a mão, o braço... Porra, as duas pernas de Luiz Felipe Escolar. O Mister Libertadores.